Ele foi criado exclusivamente para a área florestal. Depois começamos a aplicar ele em outras áreas também, a parte de agricultura, estradas e tudo mais. Mas o Tiberfleet é uma ferramenta de gerenciamento de frota, onde ele consegue controlar todos os dados da máquina. E tudo isso é transmitido por satélite, então isso vem em tempo real. É um sistema global, então independente de chuva, sol, o que for, aonde a máquina estiver, o sistema será transmitido, e isso em tempo real. A empresa que contrata o sistema Tiberfleet vai ter vários retornos, principalmente em dados, informações. Vai ter todas as informações, os dados da máquina, para poder ter o suporte para tomar decisões. E a gente consegue tirar uma vantagem muito grande sobre isso, que é o tempo de motor ocioso. Para conseguir reduzir, controlar esse tempo. Também o consumo de combustível, consegue controlar tudo que foi abastecido a máquina, o tempo que é gasto com a máquina, o combustível que foi gasto ali no sistema. O Tiberfleet é multimarcas, independente do modelo ou marca de máquina. O Tiberfleet pode monitorar toda a frota, essa é a grande vantagem do Tiberfleet. Independentemente da marca ou modelo da máquina que você tenha, o sistema é monitorado igualmente. E a grande vantagem que o Tiberfleet tem em cima disso, é que também nós conseguimos colocar o sistema com um teclado na máquina, que é o apontamento digital, onde o operador consegue apontar todos os dados da máquina, status da máquina, liste de turno, operação, registro de produção. Essa parte do monitoramento do Tiberfleet, que nós temos o pessoal que fica, durante o horário comercial, direto, monitorando todas as máquinas, onde eles entram em contato com o cliente, repassando todas as informações. Se há algum problema, algum dado que a gente vê que está incorreto, que está inconsistente com o sistema, o pessoal do monitoramento entra em contato com o cliente, durante o horário comercial, de segunda a sexta, para repassar essas informações. Hoje, comprovadamente, o Tiberfleet traz um grande retorno para o cliente, em termos de economia de gastos, redução nessa parte de custos, também incremento na produção, onde nós temos empresas que conseguiram ter um lucro de até 20% com a aplicação do sistema. No portal, vamos demonstrar brevemente algumas das ferramentas do Tiberfleet. Na parte operacional, nós temos aqui, então, o painel operacional, onde cada máquina traz um status, cada status é representado pela cor do quadro, por exemplo, verde operação, parada operacional, disponível, manutenção. Além desses dados, traz também o horímetro da máquina, o tempo de motor, tempo de operação, tempo de paradas operacionais, tempo de manutenção, disponibilidade mecânica, eficiência operacional, número de árvores cortadas, volume de árvores cortadas, a média de consumo de diesel por hora, total de combustível abastecido, talhão e o operador que está operando a máquina. No talhão, a gente consegue ter mais detalhes dele, se a gente olhar pelo sistema de georreferenciamento. No mapa, podemos ver a localização exata da máquina. A gente pode aproximando até chegar ao ponto onde está a máquina. Esses pontos mais escuros são os talhões, que são desenhados conforme os arquivos que vocês possuem. Então, a máquina estando dentro do talhão, automaticamente, ele já traz a posição da máquina no talhão. Além da localização da máquina, nós temos outros dados da máquina, que é todos os dados que você tem ali. Os indicadores de tempo de motor, tempo de operação, implemento, tempo de rodantes, tempo ocioso. Também tem todos os formulários, que são os apontamentos digitais, onde há um teclado na máquina, onde o operador digita lá, desde o início de turno até o fim de turno, registro de produção, abastecimento, manutenção da máquina. Todos esses dados são digitados pelo operador num teclado, que é esse teclado que vocês estão vendo aqui. Ele vai ter lá o início de turno, onde eu botaria a matrícula, o checklist, que também é tudo ele personalizado conforme a necessidade do cliente. E aí ele envia o formulário. O formulário enviado começa a registrar os dados para vocês lá. E aí você vai ter todos os dados da máquina, né? Desde o sistema de aproveitamento dela, por exemplo, que vai ter tempo de motor, parados operacionais, refreição, todos os dados para você ter um... como tomar uma decisão aí na parte de gerenciamento da frota. Bom, pessoal, esse foi então um pouco do Timberflit para vocês, tá? Eu gostaria de agradecer vocês aí e dizer, se querem conhecer mais a fundo o sistema, entre em contato conosco aí.